olá pessoal então aí mais uma vez aí pessoal pessoal hoje eu vou estar ensinando a vocês aí como fazer suas tampas né das suas caixas de abelha pessoal igual os vídeos anterior que eu tô colocando aí e eu tô falando para vocês pessoal que eu vou tá fazendo os vídeos do meu dia a dia aqui na apicultura aí eu tô vou tá hoje fazendo umas tampa aqui né umas tampa para caixa de abelha e eu vou tá ensinando para vocês aí né quando eu for fazer minhas caixas também eu vou ensinar vocês como deve fazer as caixas de abelha quem tá inscrito no meu canal aí ó se não tá inscrito ainda me escreve lá que eu vou tá sempre pôndo os vídeos aí ensinando passo a passo aí do meio das abelhas aí beleza então pessoal vou precisar de uma treina né uma treina também poder tá medindo as talba aí que eu vou tá fazendo umas as tampas aí das minhas caixas é porque eu tô precisando tem umas caixas aí que não tá tendo tampa né então eu preciso e agora vou tá fazendo e resolvi fazer esse vídeo aí vocês é simples prático mas vocês vão vão ver direitinho aí aí pessoal vou tá utilizando aqui uma uma treina tá utilizando aqui uma treina vocês possam ver aí ó pessoal a medida da caixa de abelha o comprimento dela é aqui tem até um aqui né que eu tô servindo aqui de mesa ela tem 50 centímetros 52 centímetros o comprimento dela aqui ó no da caixa que eu tô até com ela aqui servindo de mesa aqui para nós aqui tá fazendo vídeo aí aí pessoal que vocês vão fazer vocês vão cortar como ela tem 52 centímetros né o padrão que eu tenho uma delas 51 tem uns que tem que 52 de acordo com a grossura das talbas lá que o pessoal tão fazendo aí pessoal você vai basta você medir aqui os 53 centímetros aí pessoal é que eu tô utilizando uma talba de pinho né é uma talba de pinho aqui você acha em qualquer depósito né de construção eles vendem né então pessoal o que que eu vou fazer vou tá pegando uma caneta deixa eu ver aqui aqui também bagunçar pessoal a gente perde até o rumo né achei a caneta aqui perde até o rumo aí de dos material aqui pessoal vocês puxa aqui ó na 50 e três centímetros aí bom risquinho aqui tá vendo você puxa na ponta de cá mais 53 centímetros tá aqui pronto não precisa nem de usar esquadra porque você riscou que riscou cá você você pega até usando até aqui uma uma linha aqui da extensão aqui e ó conferiu o pontinho de 53 aqui e o 53 aqui basta vocês ó riscar prontinho aí que que vocês vão tá fazendo vou dar cortando todas as peças aí de 53 centímetros aí e vou botar cortando aqui para vocês fazer uma zoeirinha aqui para nós né pessoal vídeo vai você ver vou tá cortando aqui olha quer ligar não deixa eu ver não mexer aqui aí pessoal o que que vocês vão fazer é muito difícil eles acham a talva de 40 centímetros lá né mas é a caixa de 30 centímetros né 25 20 10 15 de comprimento de largura aqui ó então o que que eu faço pessoal a caixa ela tem de largura ela tem 41 centímetros 41 centímetros por 50 e 1 então o que acontece vocês corta vocês arrumam a talva de 20 que dá porque se você for arrumar uma de 25 e uma de 10 vai dar 35 centímetros não vai dar para tampar a caixa não então eu acho melhor que eu prefiro comprar a talva de 20 20 centímetros aqui ó tá com problema aqui ó 20 centímetros então pessoal juntando duas 20 centímetros com 20 centímetros vai dar 40 centímetros vai dar 40 centímetros tem umas que pega até menos né sai até com menos de 40 mas não tem problema não pessoal vai dar para tampar a caixa de abelha porque mostrando para você ver a caixa tem 41 aqui pessoal peguei a caixa aqui né aí que com a tensa treina aqui de novo ó o comprimento dela aqui ó 41 centímetros vou pôr aqui ver se vocês conseguem ver na câmara aí mas tá muito difícil mas tá dando 41 centímetros centímetros aqui se as duas tábuas de 20 que eu comprei a 40 centímetros essa aqui parece que veio um pouco menos elas vão tá cobrindo aí ó vai ficar uma beiradinha só assim da caixa mas não tem problema não vai estar tampando toda a caixa aí pessoal que eu vou tá fazendo vou tá cortando um um sarrafinho para empregar na testa dela aqui ó vou tá mostrando para vocês aí a gente compra cá se elas vier de 20 melhor ainda vai dar 40 vai ficar só duradinha assim mas não tem problema mas dá para só tampar a tampar a caixa belezinha aí aí pessoal vou tá arrumando uma ripinha dessa aqui ó pode ser ripa de de casa pode ser ripa de casa aí pessoal vou dar uma ajeitadinha na câmara aqui pessoal aqui tô ficando maioria aí sem cabeça vamos ver se eu consigo aqui aí vamos ver se melhorou melhorou um pouquinho vai dar para mostrar para mostrar para vocês aqui aí pessoal o que que eu vou fazer a caixa ali deu 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 40 centímetros as duas partes então vou estar medindo dois sarrafinho aqui mesma coisa de pegar a caneta aqui 40 centímetros ó 40 centímetros vou tá fazendo o mesmo processo qualquer pedacinho de madeira dá para você riscar aqui e eu não tô aqui eu não tô tendo esquadro então a gente meu esquadro eu acho que o meu pai pegou ele sei lá eu fico pegando com ele as ferramentas tudo esse aí pessoal aí ó tá dando problema aqui na extensão e aí ó eu vou tá falando aqui eu preciso de dois pedacinho aqui basta medir um na frente os outros e vai vou estar preparando para vocês estou mostrando aqui uma aqui para vocês com dois pedacinhos aqui aí pessoal vou pegar o mateiro tem uns pregos aqui deixa eu ver peguei os pregos vou pegar aqui as alvas aí pessoal, olha para você ver como a cor está fazendo você vai medir no meio no meio da ripinha não sei se vocês conseguem ver você mede no meio para dar um espaço depois vou estar explicando para vocês para que serve essa beiradinha da ripinha passando a ripinha pode ser de 2 centímetros deixa eu ver aqui a talba tem a talba aqui pessoal da minha talba ela tem aqui 2 centímetros 2 centímetros aqui aqui ela tem 2 centímetros então se ela tem 2 centímetros você pode estar cortando uma ripinha aí de 3 centímetros 3,5 agora aqui deu 3 se tiver até 4 centímetros melhor ainda fica até melhor se ela tiver 4 centímetros aqui ó só que a minha aqui está dando 3 centímetros e quase meio mas serve é importante ela ser um pouco mais larga que a talba que eu vou estar explicando para vocês aí aí pessoal vocês vão pôr ela aqui e vai bater um prego no meio né pregando aqui pregou aqui calculou aqui no meio certinho bate outro prego aí agora vou pôr outra parte acompanhando vou estar pregando aqui vou estar pregando aqui isso pessoal esses vídeos é muito importante vocês estão vendo porque vocês podem estar fazendo aí essas tampas essas caixas vai invitar a comprar né que é muito caro o dinheiro que você compra uma tampa dessa dá para você em material e a sua sabedoria tanto prendeu no trito dá para você fazer aí umas umas 4 tampas dessa e ou mais né que eles cobram caro mesmo tudo de apelo pessoal é muito caro você está comprando de tudo aí então por isso que eu gosto de estar ensinando aqui a galera eu tô aproveitando né eu tô aqui numa obra aqui portanto onde eu tô fazendo os vídeos aqui pessoal é tá muito bagunçado tem que dar que é de cobre né e aqui eu tô utilizando aí umas taubas aí da construção né então aí ó tem que pôr tudo aí vou ligar aqui aí pessoal prontinha a tampa olha que bacaninha top tá vendo fácil de fazer uma tampa dessa se você for comprar aí ó né ele vai pedir né eu não sei mais ou menos quanto mas vai ser caro aí pessoal no meio aqui ó vai estar a divisão aqui ó se vocês quiserem eu não uso mas se vocês quiserem arrumar um compensado assim ó né vocês cortam uma fitinha e põem no meio né e prega cortam a fitinha aí uns dois centímetros né e prega aqui no meio e basta o gosto de vocês aí eu ultimamente não uso isso aí não arrumo uns preguinhos miudinho porque os preguinhos bem miudinho vocês estão pregando aqui uma fitinha de compensado ou mesmo pessoal vocês podem estar pôr numa ripa aqui ó fica também bacaninha mas eu não gosto não porque eu uso no meu minhas caixas é teia miante então se eu for pôr uma ripinha dessa vai ficar a altura e aí a telha vai estar mancando sabe porque essa tampa ela é de comprido se ela fosse se as telhas fosse assim aí ia ficar até legal que ia dar uma caída d'água né ajudar a fazer uma caidinha d'água aí então pessoal eu espero que vocês tenham entendido aí direitinho aqui a tampa pronta vou estar mostrando pra vocês aqui uma caixa velha pessoal vou estar mostrando pra vocês aqui a caixa nova vou estar ensinando também a respeito de como fazer umas caixas de abelha assim que eu for fabricar aqui eu vou estar fazendo o vídeo aí pra vocês aí pessoal fechou agora pessoal vou estar explicando pra vocês a respeito né dessa ripinha aqui ó ser mais mais grossa que é a tal né que eu preguei aqui ó pra poder vocês tá vendo ó pra aqui pra vocês ficar podendo pôr na caixa e fazer assim ó ela não vai nem pra lá e nem pra cá ó a trava por que pessoal mesmo que as abelhas lá tá cola né a tampa isso aqui ajuda a vedar uma parte aqui ó se tiver alguma greta né uma greta aqui assim ó ó aí ela vai ajudar a vedar aqui né alguma greta e aqui né vai ter um espacozinho aqui mas não importa ó pra você ver como fechou belezinha tá vendo pessoal mesmo que ela foi mais um pouco estreita né da caixa ela vedou direitinho aqui e tá aí ó se caso também serve né essa beiradinha serve se caso a caixa vai afundar um cavalete ó ela fica assim a tampa não vai chiar e cair né tudo isso serve a utilidade da arrepinha aqui ó e também pra juntar as duas pernas também né a respeito né da tampa aqui eu tô explicando pra vocês o espaço né também serve eu tô lá esquecendo de falar com vocês aí também como eu não sei que material que vocês usam pra tá cobrindo suas caixas eu uso uma telha miante aqui tá a telha miante né vou tá mostrando aí fazendo um vídeo aí pra vocês aí o tamanho que vocês devem cortar suas telhas aí vocês estão cobrindo lá as suas caixas aqui que acontece aquela ressalto assim né da tampa vai tá fazendo isso aqui ó vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui ó olha lá um espaço assim tá vendo aqui isso tá vendo você tá vendo lá do outro lado pra que serve pessoal esse espaço aqui vou até explicando aqui se a telha igual tô adicionando aqui tem nesse espaço da telha com a tampa pra poder tá entrando o ar ventilando né talvez só a caixa lá tem uma posição que o sol bate muito nela e esse espaço que a telha miante esquenta né ou a telha miante ou pelo menos lata né a pessoa tampa também com pedaço de lata de zinco né aquela coisa toda é muito importante ela não dar apoiada na sua caixa porque aí o sol vai bater vai esquentar muito a sua caixa entendeu e aí as abelhas vão obrigar muitas abelhas a ir buscar água pra poder tá refrigerando na caixa né porque as abelhinhas ela vai muito na água pra bolifiar a sua caixa eu tenho um zinho aí em português mas mas é isso aí pra poder tá refrescando né a sua caixa de abelha por isso que é muito importante esse sarrafinho aqui o pessoal fala nada eu prego aqui por cima também dá um sarrafinho aqui por cima só que você prega o sarrafinho aqui por cima aqui ó por favor assim dá também vai dar pra ter o espaço da telha só que você vai perder aderência da tampa da mistal tá vendo se a caixa tombar que seja isso aqui vai ajudar segurar entendeu então é isso aí a dica aí né a respeito desse sarrafinho aqui beleza mas é isso aí espero que vocês tenham gostado aí e tenha aprendido aí qualquer dúvida vocês podem estar perguntando aí eu posso estar mandando outros vídeos aí né pra você estar aprendendo como fazer sua tampa de caixa de abelha pessoal espero que tenham gostado não deixa de se inscrever aí no meu canal se você está acompanhando passo a passo da minha trajetória hoje eu precisei fazer as tampas então resolvi fazer os vídeos aí pra vocês viu como foi rapidinho fiz a tampa então pessoal não vai comprando de tudo aí no mercado não porque vocês vão montar uma piada aí principalmente vocês aí iniciante né vai ficar caro aí tô mostrando você virar meu boné aqui usa o boné pessoal tampar meus cabelinhos brancos 35 aninhos de idade né graças a deus muita e ó tem a barba tá branqueando mas é faz parte né da vida cabeça quente preocupação e aí é isso aí pessoal então fique com a deus dá lá um joinha lá pra nós aí no canal se inscreva lá às vezes vocês não se inscreveram ainda inscreve lá pra poder tá acompanhando eu aí nos vídeos aí que vai tá que eu vou tá postando vai tá comunicando a vocês aí a ver os vídeos aí beleza fique com deus e até o próximo vídeo tchau